O melhor professor do mundo não passa sem as crianças e cansa-se com elas. Barafusta com a escola e desencansa-se se não as tem. É por isso que eu acho que os professores são únicos e repetíveis. Aqueles que guardam no coração e nunca se esquecem. Nunca são professores. Sou uma mão e um mundo que se dão. E que se guardam. Para nunca mais se desencontrarem ou se perderem. Eduardo Sato, 2024. Passa aí o tempo a esperar para te voltar a ver. Eu sei que para ti este ano não é igual. Gostaria tanto que não fosse assim. Sei que me calei quando te fizeram mal. Agora podes confiar em mim. Agora podes confiar em mim. Confia. Eu estou aqui à tua porta. Só foge em ti se for contigo. Já não é mais importante. Estar aqui e ser teu amigo. Sempre a voltar, voltamos juntos. Vamos voce. Vamos voce para novos todo. Quando eu vou proar com um minuto. Se é pra voltar, voltamos juntos. Não vim aqui para estar o professor Sempre a pensar Tentos trabalhos recorrigis Já nem sobra mais tempo para dormir Olho para ti a mandar calar E os meus colegas sempre a continuar Andas às voltas, nas voltas que a vida dá Sempre a pensar como has de avaliar Mais trabalho sempre a chegar Vais para casa, continuas a trabalhar E a vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir E a vida é sempre um pouco E a vida é sempre um pouco E a vida é sempre um pouco Obrigado.